Bora então, mais uma missãozinha aí de Farquay 3 Fazer a missãozinha aqui de procurado morto né Bora lá Piratas mataram um açougueiro Um açougueiro local na floresta Mate o líder com uma faca como um verdadeiro guerreiro Beleza, vou ganhar trezentinho Fica a coisa de trezentos metros Vamos então de carro né Vamos de carro daquele jeito né, cortando todo o carro impossível Ô caramba Na cada carro faz o que? Não, já é por lá embaixo, mas deixa quieto Tem um rio ali Então vamos por aqui mesmo Que maravilha Aqui nós já cortamos caminho, nós já pulamos lá pra baixo Opa Aí não é, pegou fogo É madeira Olha os caras lá Como é que ele apontou esse negócio pra cá e não me viu hein Isso é um negócio impressionante Essas vezes me impressiona Pronto matei Tem problema eles ver não Eles não estão de colete mesmo aqui né Ponta a cara aí pra tu ver, viado Ponta a cara pra ver Cadê a sniper mano? Cadê a sniper mano? Ah Tá de brincadeira Ah Eu hein Cara doido Tá Se tiver alguém ali só pode ser ele né Então vai ser na faquinha Vamos lá então Valeu? Tem cara aí ó Tá aqui dentro Nossa ainda subiu pra mim Tá ficando doidão é rapá Qual foi? Cara Cara doido mano Ela subiu pra mim cara Qual foi? Aqui não corta pro outro lado não cara Qual foi? Que isso Vou até fazer o saque aqui Pô Esse maluco ousado mano Ah Dá até um tiro extra aqui pra Garantir Valeu aí